Olá, meu nome é Carita e eu vou falar brevemente a respeito do trabalho intitulado Recursos Tecnológicos como Ferramentas para Familiares Acompanharem o Percurso Escolar de uma Criança com TEA. Este trabalho foi escrito por mim, pela Fernanda Jardim Maia, Marta Bajo Bipos e Elson José dos Santos e pelo professor doutor Afonso Antônio Machado. Nós somos vinculados à Universidade Estadual Paulista, o Nesp, no campus de Rio Claro. A pesquisa teve como incentivador um curso de especialização em Tecnologias para Educação Profissional ofertado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, o IFISC, que foi realizado por mim ao longo do ano de 2022. O referido curso incentivou os alunos a pensarem acerca de algum desafio enfrentado no cotidiano da escola e, a partir desse desafio, deferíamos buscar meios e recursos tecnológicos para solucioná-lo ou amenizá-lo. Diante da proposta, no ano de 2022, um dos meus alunos da turma apresentava certas dificuldades de interação social e de compreensão e também tinha alguns momentos em que ele expressava alguma agressividade, refletindo diretamente no afastamento das demais crianças. Devido a esses e outras características mais específicas, como certas estereotipias e seletividade para brincadeiras e alimentos, o referido aluno começou a passar por avaliação com equipe multidisciplinar com o objetivo de investigar o transtorno do espectro autista, TEA. Porém, cientes do lento processo que demandam uma avaliação, como a que eu mencionei, com equipe multidisciplinar, os pais do aluno demonstravam uma preocupação acentuada com o percurso escolar do filho na escola e estavam constantemente conversando comigo, perguntando acerca da aprendizagem e da conduta dele. Então, pensando em todo esse contexto, foi decidido em conjunto que o desafio do trabalho teria como foco a utilização de algum recurso tecnológico em que fosse viabilizado aos pais responsáveis e até mesmo outras pessoas que fossem interessadas no acompanhamento de ações pedagógicas voltadas às crianças com TEA na educação infantil. Assim, chegou-se ao recurso Padlet, que é um software online que é bastante versátil e com ampla possibilidade de manipulação e de fácil acesso aos pais, familiares e demais interessados. O critério principal para a escolha desse recurso especificamente foi a usabilidade dele e o acesso fácil e simples, como eu disse antes. Ele também é capaz de agrupar materiais diversos, como fotos, textos, vídeos e imagens, de forma a garantir o acesso a uma grande variabilidade de arquivos. Vale ressaltar também que o Padlet tem um espaço para que os pais e outros interessados possam interagir. Para mais informações sobre a pesquisa, deixo aqui os nossos contatos e agradeço também pela oportunidade de apresentação.